Os bons salves Jarbas! Não é o que parece, eu só estava me masturbando Papai Ah, Luquinhas, meu filho, papai, estava pensando em você antes de começar a se masturbar Hoje na escola, os garotos disseram que eu sou mais feio que um câncer Ah, me desculpe, na verdade, no fundo, a mamãe sabe que isso não tem graça Às vezes eu me sinto que nem um câncer Vocês acham que eu sou um câncer? Ai, meu filho, claro que não Se você fosse um câncer, você ainda teria a chance de se curar Não se preocupe, meu filho, na sua idade, papai também era muito feio Você não está ajudando Ah, você esperava que eu iria lhe ajudar Ah, que garoto, vou terminar de ler meu jornal Pronto, terminei Você está triste, não é, meu filho? Ai, pena que a mamãe não pode fazer nada Para me animar, eu gosto de tocar piano Não temos piano Eu sei, por isso eu toco o teclado Mas eu não sei tocar o teclado É por isso que eu prefiro a calculadora Me ajuda a relaxar e organizar as minhas contas Já eu, quando estou triste, gosto de escrever poemas Geralmente eles ficam muito engraçados Nada disso me animaria Ah, qual é, garoto? Eu sei de algo que vai lhe animar Isto animaria qualquer homem, até mesmo na sua idade Vamos cantar! Eu não gosto de cantar Não gosta de cantar? Dessa maneira você nunca vai se tornar um cantor Ai, Jarbas, deixa o menino Qual o problema se ele não for um cantor? Isso não o impede de ter sucesso na vida Não vê o Justin Bieber? Bom, eu acho que vou tomar o meu nescau E ir dormir Com licença Ai, ele não é uma graça Eu sei que não Hilarios TV apresentou Os Bochaves Com licença